Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco e o tema do vídeo de hoje não vai ser a corrida em si, não vai ser nenhum simulador em especial. Eu vou falar hoje do meu cockpit, dessa belezinha aqui, que eu acho que tá sendo filmada adequadamente, já que eu não tô conseguindo ver direito. Enfim, vou falar desse local que eu fico sentado por horas e horas na maior parte do meu tempo livre. Vamos começar mostrando, eu vou ter que parar o vídeo aqui e vou virar o negócio aqui, peraí. Vou começar mostrando o estado do meu banco. Olha só, isso aqui, cara, é depois de cinco anos praticamente usando ele ininterruptamente, olha que beleza que ficou. Esse aqui foi o primeiro corte que apareceu. E aí aqui, ó, onde eu sento mesmo, olha que coisa lamentável que tá, cara. Tá impossível. Aí, pra resolver o problema das minhas costas, um tempo atrás eu comprei essa almofadinha aqui que eu coloco desse jeito, ó. Aí tem um apoiozinho lombar aqui que resolve um pouco o problema da falta de comodidade desse cockpit aqui. É o modelo mais básico da Cockpit Extreme. Aqui atrás, ó, peraí, tentando focar. Aqui, Cockpit Extreme Racing. Esse é o modelo mais básico e é o modelo mais básico com quase cinco anos de uso. Eu comprei primeiro esse banco aqui, aí depois eu comprei esse suporte pra volante e pedal. Não é o melhor suporte, não é um suporte caro, é o mais baratinho também. O banco e o suporte são os mais barativos possíveis que tem lá na Cockpit Extreme. Eu acho que esses modelos existem até hoje. Se você não tem condições de comprar um melhor, como eu não tinha na ocasião, não tem problema nenhum. Ele vai durar, durou muito tempo, cara. Durou quatro anos, quase cinco anos. Não tem... Eu acho que qualquer cadeira que você use por cinco, seis horas, às vezes, no dia, vai ficar assim depois de um tempo. Não tem jeito. Mas ele não é muito confortável, tá? Desde o começo ele me dava um pouco de dor nas costas e não melhorou muito depois. Depois, com o apoio lombar aqui ficou um pouquinho melhor, mas nada demais também. Depois de um tempo, eu comprei esse suporte aqui pra câmbio H, tá vendo? Originalmente, o câmbio H ficava aqui, ó. Desse lado aqui, onde eu tirei a estrutura ali. Porque eu comprei essa aqui, fica mais adequado pra carros esporte, né? Fica mais na posição certinha que os carros têm o seu câmbio H colocado. Ficou bem legal, eu achei que deu uma ajuda bastante na imersão. E, enfim, por muito e muito tempo eu fiquei com esse conjuntinho aqui. Cockpit, banco, essa estrutura baratinha e o suporte pra câmbio, junto com o suporte pros três monitores. O ano passado, finalzinho do ano passado, eu comprei o Oculus Rift, que tá... Não sei se vai dar pra mostrar. Tá aqui, ó. Tá guardadinho ali no fundo, devidamente protegido. E tem mais um problema fundamental, que eu não sei se vocês estão reparando na falta dele aqui. Onde que fica o meu teclado e mouse? Porque não tem lugar, tá vendo? Não tem como. E aí que entra essa belezinha. Olha só o que eu tenho que fazer. Tem uma prancheta de madeira lastimável, um banquinho, e aí eu coloco o meu mousepad em cima. O teclado, ele é sem fio, então, ó. De tanto que ele cai porque não tem posição, olha como que ele tá já. O teclado, ele fica aqui, e aí quando eu vou jogar, eu coloco ele no chão porque não tem aonde pôr. Então, cara, por mais que ele tenha me satisfeito, é essa a palavra? Por mais que ele tenha servido durante muito tempo, ele tem algumas limitações que, como esse computador aqui eu não uso só pra jogar, eu uso pra editar meus vídeos. Às vezes eu tô só navegando na internet, mesmo assim eu gosto de ficar aqui porque ele é rápido, tem três telas, eu gosto de poder abrir várias abas ao mesmo tempo. Eu acabo ficando numa posição muito desconfortável com esse teclado e mouse aqui em locais absurdamente inadequados. Fora que, assim, eu acho que eu derrubei esse mouse, cara, literalmente umas cem vezes. Esse teclado também não, com certeza, não tá muito atrás. Eu não sei como os dois tão funcionando ainda, mesmo que o teclado ali tenha perdido a tecla. Enfim, esse seria o meu cockpit. E eu continuaria usando ele de boa por muito tempo ainda, se não fosse dois pacotes da Cockpit Extreme que apareceram na minha casa na quinta-feira. Hoje é sábado, quando eu tô gravando esse vídeo, e eles estão dois dias aqui esperando ser desempacotado. Bom, senhores, praticamente montado. Foi bem mais fácil tirar os pedais ali, instalar o volante do que eu imaginava. Só falta agora fazer um ajuste fino, ter algumas coisas. Como o banco, ele é muito maior, a estrutura é muito maior, eu vou ter que dar uma ajustada nas posições aqui das minhas estruturas, porque, por exemplo, o teclado aqui, o suporte pra teclado, olha que beleza que tá, ele meio que tá esbarrando naquele lado ali, nesse lado aqui, ó, tô apontando com o gravador. Então, tem que dar uma ajustadinha, mas nada demais. Outra coisa importante também que eu vou ter que fazer, tá vendo? O volante, eu não sei se vai dar pra ver desse jeito, acho que assim dá pra ver melhor, ó. O volante, ele fica numa posição um pouco mais alta, porque a estrutura toda em si, ela é um pouco mais alta do que a minha antiga. Então, eu vou ter que ajustar a altura dos monitores também. Não que eu vá jogar muito nos monitores, porque o único que eu tenho jogado ultimamente neles é o automobilista. Enfim, acho que vai ser importante ajustar, porque a hora que eu tiver que eu quiser jogar, é só dar play e ir pro abraço. Mas, de modo geral, já tá praticamente tudo pronto, ó. Um pouquinho mais longe, assim, tá uma zona o meu quarto, olha só que beleza que tá isso aqui. Aqui, o outro cockpit antigo tá aqui nesse cantinho aqui, ó. Tudo desmontado já. Vou dar fim a esse banco barra suporte de mouse, porque agora ele já tá aqui, ó, que beleza. Cara, esse aqui é espetacular. Se você for comprar um monitor, um suporte desse aqui, eu recomendo altamente comprar esse suporte pra teclado e mouse, porque fica sensacional. O câmbio H tá listado também, eu preciso colocar a estruturazinha do câmbio sequencial aqui. E, basicamente, é isso. Eu vou continuar depois a fazer mais uma parte desse vídeo, mostrando os detalhes mais aproximados, assim, falando da minha avaliação final sobre esse cockpit, mas, por enquanto, é isso aí. Pega! E, basicamente, é isso aí.